A rodada 23 segue a todo vapor e nessa segunda nós teremos dois jogos. Em um dos jogos os times buscam a retomada da confiança, que é o caso do Paysandu contra o Mirasol, que vai acontecer às 18h30 lá na Curuzu. O time do Paysandu já não vence algumas rodadas, já o time do Mirasol sofreu a primeira derrota lá no Maião, dentro de casa, nessa Série B. Apesar de estar dentro do G4, não deixa de dar aquela abalada na equipe. Já às 21h, nós teremos o time do Ceará, que está ali na cola do G4, querendo entrar dentro do G4, contra o líder e equipe sensação do campeonato, que está aí há 12 jogos, sem saber o que é ser derrotada. O novo Horizontino. Esse jogo vai acontecer na Arena Castelão. Vamos então falar um pouco mais sobre cada um desses jogos, mostrar aí a classificação, onde eles podem chegar e também a provável escalação dessas equipes. Para você que acompanha o nosso trabalho, não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Essa é a melhor forma de você ajudar com que o YouTube entregue cada vez mais o nosso material. E eu fico muito agradecido. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela On. 18h30, está 19h aqui, mas houve uma modificação nesses horários. Nós teremos Paysandu contra o time do Mirassol. O time do Paysandu, só para vocês terem uma ideia, o time não vence desde a partida contra a Ponte Preta por 1x0 lá na Curuzu. Já são seis partidas entre derrotas e empates. Nas últimas seis partidas, o time tem quatro derrotas e dois empates. Então, a situação do Papão não está nada boa. O time precisa retomar o caminho de vencer, até porque está ali próximo do Z4. E aí você olha para baixo, você vê equipes como o Ituano e o Guarani, que já estavam até fora dessa disputa aí, pela baixa pontuação. Eles começam a retomar as suas forças dentro da competição, buscando uma reação. Então, começa a ficar em situação de perigo o time do Paysandu, o time do professor Hélio dos Anjos. Já o Mirassol vinha muito bem dentro da competição. Na rodada passada, ele perdeu de virada para o Botafogo, mas vinha muito bem. Vinha de quatro vitórias seguidas e seis partidas sem saber o que era ser derrotado. Nesse meio termo aí, teve um empate e cinco vitórias. E aí, sofreu a sua primeira derrota lá dentro do Maião. O time não havia perdido ainda na Série B, então busca a retomada da confiança. Vamos ver como que o time vai absorver essa questão aí, dessa primeira derrota dentro de casa. Vamos, então, dar uma olhada aí na escalação dessas equipes. A provável escalação. E mantendo a nossa tradição, vamos começar pelo visitante. Então, essa é a escalação do Mirassol na última partida aqui, para vocês darem uma olhada. Começou aqui pelo visitante. Alex Muralha, Alex Silva, João Vitor, Luiz Otávio Atrás, Zeca. O Danielzinho, o Chico, o Gabriel fazendo a criação, o Neto Moura, o Fernandinho e o Della Torre fazendo o papel centralizado para fazer gols. O time do Mirassol vai ter três desfalques, um em cada setor do campo. Na zaga, o Luiz Otávio não joga, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Lucas Gasal deve fazer essa função. No meio de campo, não vai ter o Danielzinho. Quem deve fazer essa função? O Rodrigo Andrade, que já entrou na última partida, se eu não me engano. E na ponta, na frente, o Fernandinho, que acabou sendo expulso. Deve dar lugar ao Yuri Castilho, recém-contratado. Na verdade, o Mirassol fez boas contratações nessa segunda janela. Só para vocês terem ideia, ainda tem no banco, por exemplo, o Léo Gamalho, que foi artilheiro, muitas vezes, da Série B. E é o atual artilheiro da Série B na história. Então, esse é o time, o provável time do Mirassol para esse jogo contra o time do Paysandu. Já o time do Paysandu, que no jogo passado começou dessa seguinte forma aqui. Eu acredito que deve voltar para o sistema 4-3-3. Tem alguns probleminhas no time, que é o caso, por exemplo, do Borasa, que está lesionado. O Leandro Villela, se eu não me engano, também está suspenso. Mas, o time deve ter aí algumas alterações, já que, por exemplo, o Jean Dias não tem condição de jogo. O Nicolas, inclusive, está sendo monitorado. E a grande novidade é que o Ione Gonzalez pode fazer a sua estreia. Então, o Papão deve vir no sistema 4-3-3 novamente, com a seguinte escalação. Aí, é uma minha opinião, né? O goleiro, talvez volte o Matheus, vamos ver, né? Inclusive, tem esse debate aí. Atrás, deve voltar o Lucas Maia, tem condição de jogo. E o Wanderson, que volta também. Na direita, o Edilson. Na esquerda, o Kevin. Fazendo ali cabeça de área. Matheus Trindade e João Vieira, deve ir para o jogo. O Cazares, fazendo a criação. Na direita, podemos ter aí, sim, a estreia do Ione Gonzalez. E na esquerda, né? Podemos ter aí a volta do Esli Garcia, se o sistema for 4-3-3. E na frente, eu acredito que o Juan Ribeiro deve ser o titular da equipe, tá? Então, é o que eu acredito que deve ser aí, a escalação do time do Paysandu. Um time um pouco diferente do jogo passado. E a grande novidade, além do Ione Gonzalez, é também a volta do Hélio dos Anjos, né? Que cumpriu a suspensão e passa a estar novamente ali, à beira do campo. Então, o Paysandu precisa vencer, pelo tempo aí que não vence. A vitória é muito importante, né? Para ambos os times, igual nós já falamos aqui. E se nós formos pegar o histórico, né? De enfrentamentos entre elas. Elas tiveram enfrentamentos, por exemplo, lá na Série C, né? Que lá deu empate. E na Série B, no primeiro turno aí, deu Mirassol. Então, eles têm dois confrontos. Até então, o Papão ainda não sabe o que é vencer o time do Mirassol, né? No primeiro turno, eles se enfrentaram e ficou 2x1 para o Mirassol. E aí, quem vence esse duelo? Deixe aí nos comentários. Torcedor do Paysandu, né? Está feliz com o momento do time? Claro que não, né? O que vocês acham que faltam? Por coincidência, esse momento pífio, né? Do time aí do Paysandu. É bem próximo do ocorrido ali, entre... Aquele probleminha entre Hélio dos Anjos e Arimbarro. Será que tudo aquilo extra-campo tem influenciado aí para esse momento que vive o Paysandu? E aí, qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Se nós pegarmos aqui, então, o Paysandu e o time do Mirassol, por exemplo, em caso de vitória, né? O Paysandu vai a 28 pontos e volta a dar uma respirada dentro da competição. Já o time do Mirassol, a vitória representa a consolidação dentro do G4. Então, é muito importante o time do Mirassol vencer. Estou dando uma olhada aqui. De qualquer forma, o Mirassol não perde o seu espaço ali dentro do G4. Então, isso aí é interessante, né? O time entra sem toda aquela pressão. Antes de nós falarmos do próximo jogo, né? Entre Ceará e Novo Horizontino, eu queria pedir para você curtir aí o nosso material, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque cada curtida que você dá aí, você ajuda o YouTube a entregar e recomendar o nosso material. Combinado? Agora sim, falando aí sobre o duelo das 21 horas, nós teremos o duelo lá no Castelão entre Ceará e Novo Horizontino. O Novo Horizontino, que é o time sensação do campeonato, não deve ter inclusive desfalque para essa partida, né? Olha só, o líder do campeonato com os 40 pontos. No último jogo, o Novo Horizontino jogou da seguinte maneira. Com o Jordinho no gol, o Igor Formiga, Luiz Felipe, Rafael Donato, Patrick, Lucas Tocantins, Neto Pessoa, volantilão Marlon, Eduardo, Valininho e Rodolfo. Esse jogo aqui que o time do Novo Horizontino venceu por 1x0 marcou o gol 150 do atacante Luca, que entrou ali no decorrer da partida e marcou também a estreia do meio campista Dudu. O time do Eduardo Batista está voando, inclusive entrou num rol diferenciado de poucos times que têm 12 partidas seguidas sem saber o que é ser derrotado. O time do Novo Horizontino não deve ter muita novidade, vai ser esse time aí provavelmente, que deve entrar em campo contra o time do Ceará. O time do Novo Horizontino, então, é o time sensação do campeonato, sem dúvida nenhuma. O time está ali com seus 40 pontos. Já o time do Ceará, o time do Ceará ainda vem dando algumas osciladas dentro da competição. Por exemplo, nos últimos cinco jogos, o time tem apenas duas vitórias, duas derrotas e um empate. Na última partida, o time do Ceará entrou a campo da seguinte forma. Com o Richard no gol, Rafael Ramos, Ramon, David Ricardo, Matheus Bahia, Patrick De Luca, o Richardson, o Saulo Mineiro numa ponta, o Ailon centralizado, Lucas Mugni, né, fazendo toda a parte de camisa 10, criação ali do time, e o Eric Pulga na outra ponta. Inclusive, foi uma baita vitória fora de casa lá no estádio Repelé contra o CRB. Então, vale lembrar que o time não tem desfalques por suspensões, por exemplo. Tem os jogadores que continuam no departamento médico, que é o caso do Barceló, é o caso do Lourenço também, que vinha muito bem dentro da competição, e do David Ricardo. O restante, o time aí, é o time que nós já vimos aí, que deve começar com o Richard no gol, Rafael Ramos na direita, o Ramon e o David Ricardo atrás, Matheus Bahia na esquerda, o De Luca, Patrick De Luca, Richardson e o Lucas Mugni, no meio de campo, fazendo a criação. Numa ponta, Saulo Mineiro, Eric Pulga na outra ponta, e o Ailon centralizado. Esse deve ser aí, o time do Ceará, que fica alternando aí o Ailon, né, e o Saulo Mineiro ali, quem joga mais centralizado, no decorrer da partida, né. Esse aí, é o time do Ceará, que vai enfrentar aí, o Novo Horizontino. A vitória para o time do Novo Horizontino, o visitante aí, ele iria a 43 pontos, abriria uma gordura, né, dentro da competição, mesmo o caso aí, se o Mirasol vença, mas ficaria, de certa forma, mais tranquilo. Já o time do Ceará está brigando ali, né, para aproximar do G4. Se vence, o time iria 35 pontos, se colocando em uma situação muito próxima ali, do G4, podendo, inclusive, quem sabe, na próxima rodada, entrar dentro desse grupo seleto aí, que garante o acesso para a Série A. Então, uma partida importantíssima, dessas duas equipes aí, né. O histórico de confronto entre essas duas equipes. Elas têm três partidas no total, uma vitória para o Ceará e duas vitórias para o Novo Horizontino. Inclusive, eles já se enfrentaram, né, no primeiro turno. No primeiro turno, lá no Jorjão, foi aquela baita vitória do Ceará. O time do Ceará meteu 3x0 para cima do Novo Horizontino, em pleno Jorjão. É isso mesmo. Novo Horizontino, apesar de ter esses 12 jogos aí seguidos, sem saber o que é ser derrotado, ele não vinha fazendo uma grande Série B, por exemplo, dentro de casa, né. Então, galera, é isso. Espero que você goste do nosso trabalho. Aqui nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela 1. Não deixem de curtir, se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e até a próxima. E aí o